Bom dia galera, deixei aqui a passageira em Barra Mansa e estou aqui voltando para o Rio de Janeiro Estou na Dutra, vou pegar aqui e descer a Serra das Araras E é isso, o que eu queria falar com vocês é que está rodando umas polêmicas aí do Uber Vocês estão ligados né, o negócio do preço, que o preço não é mais aquele, que não sei o que E tal, que o preço aumentou, que está dando preço dinâmico sem avisar Então bicho, o preço dinâmico, ele só não está dando para o passageiro que é dinâmico Mas ele diz a estimativa de, sei lá, de 50 a 70 reais, normalmente isso é uma variação de 20 reais E as vezes é até menos, uma passageira falou para mim, ia dar 50 mas eu paguei 45 Foi menos, sabe qual é, então o nego reclama muito à toa Então é porque eu acho que o pessoal costumou haver 1,5x, né, vezes 1,5, vezes 2 E desse número, saber se vale a pena ir de táxi ou não E agora não, agora é o valor final, sabe qual é, então tipo você vê, se você pode pagar ou não Eu chamo o transporte bicho, te vira, não está enganando ninguém, está mostrando o valor que vai pagar Então acho que isso é uma reclamação meio à toa da galera Tudo que muda, o nego parece velho, cara, o bagulho muda Não pode haver mudança, né, sabe, seu avô que não aguenta mais mudança, bicho O cara já teve que se adaptar a várias coisas a vida inteira Agora ele está de saco cheio Então ele não quer mais aprender Então o nego está parecendo um velho reclamão, resmungão E outra parada aí que Estão falando direto aí nos grupos de Uber, os taxistas estão explanando isso Que os Ubers estão combinando De desligar o aplicativo numa região Aí ficam tipo 200 Ubers reunidos Com o aplicativo desligado Para o preço dinâmico subir E aí eles ligam e pegam as corridas Então, eu estava de férias semana passada, né Como eu falei para vocês, eu ia tirar as fériasinhas E começou a rolar isso aí Eu não tenho WhatsApp de um monte de Uber Não tenho Eu tenho dois grupos Um são amigos meus de infância Que estão dirigindo no Uber E outro são amigos meus que trabalharam na Olimpíada comigo Tudo amigo que eu conheço Não tem um grupo com pessoa fictícia Não tem essa parada 200 pessoas num grupo, não tem Eu não participo dessas paradas Já falei para vocês os motivos O principal é que nego fala muita besteira E fala muita desgraça E aquilo contamina a cabeça das pessoas Negócio que é tudo perigoso Que tudo vai dar merda Então, vamos lá Ontem eu voltei A ativa, né? Fiquei uma semana fora Voltei segunda de viagem Ontem ontem eu já fui trabalhar Meu amigo Esse lance de desligar aplicativo Ontem era uma terça-feira Um dia morto Um dia... Não é final de semana O negócio de desligar aplicativo Para preço dinâmico subir Negocio organizar para fazer isso Obrigado Se vocês estão fazendo isso Vocês estão ajudando para cacete a mim Porque ontem eu fiz 10 corridas seguidas Sem parar Sem parar mesmo Sem... Sem... No final de cada corrida Era assim, ó Eu olhava aqui assim, ó Faltam 500 metros Para chegar na casa da pessoa No destino final da pessoa Que está no carro Pum! A pitava Todas as vezes Todas as vezes Todas as corridas Aí chegou uma hora Que eu tinha que abastecer Que eu tive que negar uma corrida E desligar o aplicativo Para poder abastecer Então, brother Esse lance de desligar aplicativo Para subir preço dinâmico Eu acho que não está dando tempo O preço dinâmico Está o que está Porque tem muita demanda O preço dinâmico funciona assim A carreta aí levando o container Então, bicho Não tem essa... Isso é caô, brother Isso é caô Para mim, isso é caô De neguinho estar combinando Não precisa combinar, cara O bagulho já está alto E não dá tempo Ontem Se eu quisesse Eu não fazia isso Porque eu não tive tempo De desligar o aplicativo Então... Então não rola Não rola Isso para mim é historinha Agora Eu acho que aquele pessoal lá Farnada Que fica lá no aeroporto Esperando corrida do aeroporto Esses caras podem estar fazendo isso Por quê? Direto eu olho aqui no mapa E o Santos Dumont Está com dois carros na fila E, pô Fica uma galera parada lá Então esses caras Eles devem ficar esperando O preço dinâmico subir sim Para pegar a corrida boa Agora De novo Eu acho isso O maior baboseira Do cacete Outro dia eu abasteci Lá no Santos Dumont Agora A minha A minha fila agora É por É por número Agora um carro Dois carros Dezoito carros 20 carros Já vi 90 carros Mas antes Era Era por minuto Aí o cara até Me deu a dica lá Um outro motorista Falou Quando fica de 5 a 10 minutos Não Quando fica de 0 a 5 minutos Você espera Que chama Aí estava eu e ele Tomando um café lá Aí ficou 0 a 5 minutos Eu falei E aí camarada Aí ficou Aí apitou o dele Apitou o meu Na hora Na hora Então É isso O bagulho chama E a fila agora Está pequena Aí você vê 30 carros parados Ali na região E dois carros Na fila Os carros estão desligados Eu estou pegando a chamada E o que aconteceu Num dia desse Que estava Abastecendo lá O gás E ficou 0 a 5 minutos Aí eu esperei Chamou Eu fui para o centro Eu fui ali Para a Cinelândia Uma corrida de 7 reais De 5 reais Sei lá Então o que adianta Eu ficar esperando ali Horas, horas, horas Tentando fazer o preço dinâmico subir Na hora que você pegar Você vai pegar a corrida Vezes 2 Valeu Mas se for para a Cinelândia É 14 reais Valeu a pena Perder 2 horas do dia Pô bicho Estou fazendo aí 25 reais por hora Tranquilo Rodando sem parar Então acho que Muitos desses papinhos aí Papinhos de taxista Então acho que esse vídeo Vai ser parado Vai ser parado Não, eu posso meter ele agora No ar Quando chegar em casa E já era Só esse bate-papo aqui Que a gente teve Então resumindo aí Preço dinâmico Tá escrito quanto que é Então não tem ninguém Enganando ninguém Passageiro para de reclamar Só mudou A forma que mostra Eu acho que antes Era até pior Que você tinha lá A corrida deve dar 3 reais Vez 1.7 Você tem que fazer a conta Agora não Agora não Agora era 3 Vez 1.7 Vai dar 4,75 É isso Tá escrito Lá vem um Peugeozinho Pessoal que tem Peugeot Acho que é Piloto de automóvel Segurar aqui atrás Do caminhones E o lance do preço dinâmico Armado pelos motoristas Eu acho difícil Pra caceta Porque Irmão Não faz sentido Não tá dando tempo É uma corrida Atrás da outra Isso aí galera Daqui a pouco eu volto aí Ou até o próximo vídeo Continuem curtindo aí os vídeos Ainda tem vídeo pra entrar De antes da minha viagem Esse vídeo aqui vai furar a fila Só esse bate-papo aqui com a gente E agradecer ao Ricardo Lá que Deixa eu ver aqui Histórico de viagem Não Resumo de ganho Não Ué O cara que me indicou lá Botou meu código de indicação Esse cara aí Me fortaleceu Mandei mensagem pra ele aí Cara Obrigado aí Valeu rapaziada Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau